olá a todos do canal seja bem vindos para mais um vídeo esse vídeo aqui pessoal um vídeo das mudas que chegaram nessa semana então como vocês estão acompanhando nossos vídeos, curtindo, comentando então sempre nós vou estar colocando aqui a partir desse mês vocês já viram que tem alguns vídeos, então o que for novidade vocês aqui do canal recebem em primeira mão e aproveitam então essa daqui é uma guariante aurântica com sofronite coxina então vocês podem até ver o bubo aqui, lembra bem a guariante então é a guariante, catleia guariante com sofronite coxina eu vou deixar a foto aqui para vocês verem excelente planta, num valor de R$ 25,00 vai estar lá no site, vocês podem procurar por ela plantas oferecidas lá com três bubos como esta recém plantada num toquinho de café que eu não gosto de plantar no vaso assim é bem melhor, a gente controla a regra perfeito então quem quiser acoplar num vaso semelhante a esse daqui então deixa eu pegar aqui, simplesmente só dentro do vaso olha só isso então na madeirinha é perfeito por causa disso mas vocês fiquem até o final que eu vou mostrar uma outra mais enraizada para vocês dar uma olhada essa daqui também tem a catleia, é um cruzamento catleia lutela vezes laélia daiana vezes sofrou laélia belfort então são plantas de tudo de porte baixo tá bom então todas essas plantas que eu estou mostrando para vocês ela vai florescer né de um ano a um ano e meio mais um ano já para vir flor com tudo, tá bom também essa daqui vai ser ofertada no site com 4 bulbos também, tá bom que é a catleia lutela, a diana e a sofrou laélia belfort também vai ser ofertada com 4 bulbos lá para vocês a 28 reais, tá bom essa daqui é uma bubofila eberarte para quem conhece, tá bom eu tinha ela com 3 bulbos aí um valor X no site se eu não me engano era 33 reais, se não me falha a memória fiz uns cortes aqui pessoal para vocês com 2 bulbos aí apenas R$19,50, tá bom planta com 2 bulbos aí para quem cultiva bubofilo sabe que 2 bulbos já é uma planta bem legalzinha, tá bom aqui eu já tenho no site, né mas vou mostrar para vocês que chegaram essa semana também chegou, já coloquei tudo em madeira também não gosto de cultivar em vaso a madeira é bem melhor, tá bom catleia chilleriana cerulha aí para vocês no valor de R$42,00 lá no site, tá bom planta nesse porte, a média 4 a 5 bulbos, tá bom catleia chilleriana cerulha aqui eu tenho vou disponibilizar 1, 2, 3, 4 né 4 a ciantera pectinata ó tá vindo botões, mas nossas plantas, as pessoas, é sem botões, tá bom porque botão costuma abortar então se chegar abortar não briguem comigo porque o valor é do vegetal planta com média de 3 folhas cultivada na casca de peroba óleo em raizamento tá bom por R$39,00 a ciantera pectinata vou disponibilizar só 4 plantas tá bom então vamos pra cá também vou disponibilizar 6 plantas, né que é a Laelia Indies Field tá bom tudo planta já confirmada pessoal tudo com haste seca então são plantas confirmada média de 2 bulbos folhados e 2 desfolhados então a floração dela essa daqui pessoal aqui é Laelia Indies Field tá bom então vou estar disponibilizando lá no site a R$29,50 cada planta nesse porto já bem enraizada e plantas confirmadas aqui pessoal também que chegou pra nós aqui né Catleia Ametistoglossa vou pegar aqui pra vocês ficarem melhor plantas excelente plantas com 3 bulbos Catleia Ametistoglossa pra vocês aí R$45,00 Catleia Ametistoglossa também cultivada também plantada né recém plantada num vaso ou na madeira né madeira cambará que eu uso como essa daqui pra vocês ver açaí nem tira raiz nem vai sentir tá bom então Catleia Ametistoglossa essa daqui tá até bem pintalgada então Catleia Ametistoglossa R$45,00 também recém transplantada tá bom pronto pessoal voltamos aqui né que tinha um carro do ovo aqui então aí acaba tirando a concentração né aqui eu tenho pra vocês a Catleia Suzuki Red Star coloração vermelha pra quem gosta de cores mais forte tá bom vou deixar a foto aqui pra vocês tá dando uma olhada também R$45,00 Catleia Suzuki Red Star tá bom plantas com média três bulbos também plantada na madeirinha tá bom cambará com musgo na base da planta aqui também pessoal tem umas sofronites variedade litorânea né que é essa coloração mais clara né uma cor cenoura meio alaranjada pra vocês dar uma olhada tem ela assim ó com vou disponibilizar nesse fim de semana 15 plantas com três bulbos assim ó três a quatro bulbos na verdade porém três folhados nesse porte pessoal somente esse fim de semana pra vocês aqui do canal vou disponibilizar 15 unidades tá 15 unidades no valor de 18 e 50 pra vocês promocional somente esse fim de semana tá bom não adianta segunda falar Alessandro não tem mais não tá bom porque nós vendemos nesse porte aqui ó um pouco maior no valor de 29 e 50 tá então quando vocês entrar no site vocês vão ver porte maior agora sim ó que essa daqui vai chamar a Sofronites Litorânea G tá eu vou alterar lá no site então Sofronites Litorânea G é 29,50 até lá vocês podem ver ó tem bastante lá delas né então AG 29,50 somente esse fim de semana eu vou disponibilizar 15 plantas nesse valor pra vocês com valor promocional tá bom então são plantas nesse porte 3 bulbos né 4 bulbos né assim são plantas de 3 a 4 bulbos tá 3 a 5 mas é as fotos que eu vou deixar é dessa tá bom então plantas com 3 bulbos como eu falei se eu tiver maiorzinho eu separo mas o valor ofertado oferecido vai ser com 4 bulbos que eu até vou deixar na descrição pro cliente dar uma olhada tá bom então você vai receber uma planta com 3 a 4 bulbos tá essa daqui vai chamar sofronite litorânea variedade P na promoção tá bom somente esse fim de semana segundo eu já tiro só vai ficar o tamanho G tá bom então aproveita pra garantir a sua sofronite serna variedade litorânea que é essa coloração né mas parecendo um cenoura né alaranjado clarinha tá bom até os bulbos é diferente é mais achatadinho da variedade mineira tá bom deixa eu ver aqui se eu acho uma variedade mineira pra vocês dar uma olhada prontinho achei a variedade mineira aqui pessoal pra vocês dar uma olhada ó vou tentar colocar uma perto da outra essa variedade mineira essa variedade litorânea vocês veem como elas são diferentes a mais clarinha ali é a variedade litorânea essa outra aqui é a variedade mineira que tá na minha mão pra vocês verem a diferença também temos a variedade mineira tá mas é outro preço então essa daqui eu estou fazendo um vídeo né é a variedade litorânea tá bom então ela é uma coloração cenoura puxando meio o amareladinho tá bom então aproveita porque a promoção dessa variedade IP é somente esse fim de semana tá bom e aqui pessoal é que eu quero mostrar pra vocês a né porque eu cultivo em madeira além da madeira ser mais leve mais compacta pra tá mandando pra vocês o frete não fica caro né porque se eu colocar uma planta num vaso 15 ou 10 que seja é aumenta o peso aumenta o tamanho da caixa então com isso o frete sai muito mais caro e chegando na casa de vocês vocês pegou a madeira tem dificuldade de cultivar na madeira coloca no vaso né você pode colocar no vaso você pode aqui ó esse espaço você pode preencher com casca de pinos né pedra o melhor substrato que vocês puderem só acoplar não precisa de tirar do vaso tá bom aqui pra vocês ver ó como né ficou fixa isso daqui é uma bifrenária né entendeu pra vocês verem quer ver ó vou pegar elas aqui ela aqui ah se você quer acoplar ela pendurar deixa eu ver aqui você quer acoplar ela aí você quer pendurar né então aqui ó vocês podem pendurar acoplado tá vendo ó lá tá ali pendurada acoplado vocês podem cultivar ela dessa forma tá bom aí vocês querem cultivar na bancada pode né então quer cultivar pendurada igual cultivo também pode tá bom então por isso que eu gosto de cultivar né a vantagem de cultivar na madeira se você quer cultivar na madeira você cultiva se não quer cultivar na madeira cultiva num cachepô num vaso qualquer lugar que você colocar acopar fica perfeito então essa daqui é uma laélia ó essa daqui é a laélia miller então você comprou uma laélia tem dificuldade de cultivar na madeirinha pode acoplar ela num vasinho ó lá colocar pedra brita ó essa outra micro aqui ó você pode cultivar ela também né acoplar ela num vasinho ó mini cuia pra vocês verem então por isso que eu gosto de cultivar elas em madeira né então tem aqui pra vocês verem o o formato de cultivo então por isso que eu gosto de cultivar quase todas as minhas plantas né quase não praticamente todas né 95% das minhas plantas são todas em madeira ó não quer cultivar na madeira aí o cliente tem opção cultivar na madeira ou num vaso e o cliente que manda tá bom e chegando na casa do cliente as plantas na madeirinha o cliente pode cultivar pode molhar à vontade né que não tem perigo de ficar encharcada apodrecer então é muito bom tá bom então fica aí as plantas novas pra vocês tem muito mais né temos uma variedade enorme no nosso site que aparece aí pra vocês no vídeo aqui embaixo tá bom aí vocês podem entrar lá verificar nossos preços calcular frete tudinho né pelo site comprar pelo site cartão de crédito né parcelar no cartão de crédito é pix né temos um descontinho e compras acima de 100 reais também temos 20% de desconto para compras acima de 100 reais em nosso site de crédito para ter de crédito Obrigado.